A pessoa pega o colega, o colega vem desesperado, trazendo um ponto, eu já tô com um aqui, Luiz, meu filho. Leve, leve pra você, vem cá, meu amor, vem cá. Aparece aqui, vem cá os dois, vem os dois aqui. Vem cá os dois, aparece aqui no cenário do Agora, que ele é nosso. Nossa, olha só isso, gente. Pegaram um carrinho rapidinho, vieram correndo do outro cenário pra cá. Vai, um beijo, tchau, obrigada. Olha, 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado, fica com a gente, liga pra cá. Obrigada audiência do pessoal ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada audiência de todo mundo que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Já está esperando pelos prêmios do nosso Agora premiado, que hoje tem Agora premiado. Liga, participa, 3307-3951, 3307-3952. E o nosso WhatsApp, 992-07-0090, também tá ligado com você que tá aí do outro lado. Estou ouvindo alto e claro, minha querida aspirina. 12 horas e 5 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Teve acidente, infelizmente, no nosso fim de semana. Teve acidente, teve ocorrência policial. E eu vou trazer pra você que um homem morreu na Avenida Torquato Tapajós, depois de ser atingido por um micro-ônibus. Ele estava em uma moto bis, que estava indo pro trabalho quando o acidente aconteceu. O acidente foi por volta de 6 horas da manhã, aqui na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. A vítima foi identificada como Rubens Alves, de 54 anos. Ele estava em uma moto bis, quando ele passava bem aqui nesse ponto, onde ainda há marcas de sangue dessa vítima, quando ele foi atingido por esse micro-ônibus, que também passava aqui no local. E segundo informações de algumas testemunhas, que estavam aqui no local e presenciaram esse acidente, Esse micro-ônibus, que está parado aqui, fazia manobras radicais. Foi quando ele atingiu essa vítima, que estava em uma motocicleta. O seu Rubens, de 54 anos, trabalhava em um condomínio aqui próximo ao local e ia para o seu trabalho. Ele era piscineiro, cuidava da piscina. Alguns populares que estavam aqui no momento do acidente, ainda tentaram agredir esse motorista do micro-ônibus, pois eles viram que a irresponsabilidade foi desse homem. A moto que o seu Rubens estava no momento, era essa bis. Ela ficou totalmente destruída. A frente do micro-ônibus também. Eu vou pedir para o Rui pegar imagens aqui, da frente do micro-ônibus, para ver como ficou. Algumas pessoas ainda chegaram a tacar pedras aqui no vidro desse micro-ônibus. As pessoas envolvidas no crime, o motorista no caso, e algumas testemunhas que viram, presenciaram esse acidente, foram levados, encaminhados aqui para o 6º DIP, na Zona Norte de Manaus, para prestar todos os esclarecimentos. A vítima morreu aqui no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Aí eu digo para você que está aí do outro lado, que ação é essa? O homem cometeu que crime? Ele vinha fazendo manobras radicais com micro-ônibus. Foi isso mesmo, produção, que eu ouvi da Meixa Piyama? Meixa Piyama disse isso, não disse? Que ele vinha conduzindo ali o micro-ônibus de forma imprudente, de forma irresponsável, e por causa disso acabou atingindo um trabalhador. Não que o motorista não seja trabalhador. O motorista também estava trabalhando e estava conduzindo micro-ônibus. Mas ele foi irresponsável na condução do trabalho dele. É o que acontece quando a gente tem nas nossas mãos um instrumento que faz parte do nosso trabalho e em vez de a gente construir, a gente destrói. Não é assim? Se eu viesse aqui e ficasse aqui propagando a violência, incitando a violência, falando coisas que trouxessem maus sentimentos para as pessoas, eu ia estar usando o meu instrumento de trabalho de forma ruim, de forma maléfica para o ser humano. O condutor que diz respeito às leis de trânsito, que não respeita o limite de velocidade, que não respeita o sinal vermelho, que conduz o veículo que está no poder dele de forma irresponsável, faz o quê? Usa a missão, que é o trabalho dele, de forma a acabar com as vidas das outras pessoas. E infelizmente o trânsito da nossa cidade é assim, tem essa característica. O trânsito de qualquer cidade, de qualquer mundo, de qualquer estado, de qualquer país, qualquer, quaisquer cidade de qualquer país, vai fazer, o resultado vai ser esse. Se você não conduz obedecendo a lei de trânsito, você vai matar alguém. E foi o que aconteceu, infelizmente. Matou um pai de família que estava indo trabalhar, um piscineiro, estava indo para o seu trabalho todos os dias, deve ter suado muito para poder comprar a moto, para chegar ao trabalho com mais rapidez, para chegar ao trabalho com mais segurança, e vem um motorista de um micro-ônibus e, de forma irresponsável, atinge a motocicleta que o homem conduzia e o mata. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O homem morreu na hora, homem jovem, de cinquenta e poucos anos de idade. É jovem. A expectativa de vida hoje está muito mais prolongada do que no século passado. 1900 e lá vai alguma coisa, 1920, 1970, 1980, muito mais prolongada. Então, ninguém pode dizer que uma pessoa de cinquenta anos é uma pessoa, nem dentro dos parâmetros que hoje a gente preconiza de terceira idade, e não pode dizer que ninguém está velho com cinquenta anos. É uma pessoa jovem, tinha uma vida inteira pela frente ainda. A expectativa de vida está para setenta anos. E tem gente que passa dos noventa, chega aos cem, e a vida dele foi ceifada por causa de uma imprudência no trânsito. Infelizmente, a gente traz aí esse resultado, e não foi só isso que aconteceu no fim de semana. Um motorista perdeu o controle do veículo na madrugada de sábado e bateu em uma mureta de concreto ali atrás da rodoviária. Duas pessoas estavam dentro do veículo. Graças aos airbags, elas tiveram apenas ferimentos leves. Traz a imagem para mim. Olha só isso. Olha a imagem que a gente está trazendo para você. O carro ficou no local, o SAMU foi acionado, levou as vítimas para o pronto-socorro, mas elas passam bem. Olha só. Olha a situação do carro. As vítimas chegaram a ser atendidas ali mesmo, foram colocadas no chão enquanto se aguardava o SAMU. Óbvio que a gente não pode ignorar o acidente e a gravidade do acidente. Ainda bem que airbag hoje é um item obrigatório de segurança. O airbag não é mais um opcional. Você não chega lá no seu... Quem vai comprar o carro e diz, Ah, você quer o airbag ou sem airbag? Não. Hoje o airbag, pelo menos para o motorista e para o passageiro, são itens obrigatórios de segurança. São 11 horas e 11 minutos. A gente está acompanhando mais um acidente, dessa vez ali na rodoviária, ali atrás da rodoviária, em que o homem perdeu o controle do veículo e ficou ferido junto com o passageiro ali na Recife. O Tony está aqui colaborando comigo aqui no programa. E a gente, graças a Deus, traz só o prejuízo material, o prejuízo físico, não foi grave, passam bem, não teve nada grave, mas, mais uma vez, quais foram as causas desse acidente? O homem, o proprietário do carro, tem que pensar. Um homem de 51 anos foi assassinado a facadas em uma embarcação no porto de Educandos, ali na feira da Panaí, no bairro de Educandos. Foi na zona sul de Manaus. Quem foi lá acompanhar tudo e traz os detalhes para mim foi o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcio. O crime aconteceu na madrugada deste último domingo, aqui nas proximidades da feira da Panaí. A vítima, seu Luiz Venâncio Farias, de 54 anos. Segundo informações da polícia, ele estava aqui neste local para cobrar aí uma parcela de um pagamento que ele receberia por um serviço que ele tinha feito para um homem conhecido aqui na área como Neguinho. Chegando aqui ao local, este Neguinho estava na companhia de outros dois homens, um conhecido como Josué e o outro conhecido como Chin. Foi quando, no momento em que eles se encontraram, acabou rolando uma discussão e o seu Luiz acabou sendo morto, Márcio. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no local, mas que preferiram não falar por medo de represália, pois este Neguinho é conhecido como um traficante aqui na área. Este Neguinho, na companhia do Chin, acabaram segurando o seu Luiz para que Josué pudesse desferir uma facada que foi no pescoço o suficiente para que o seu Luiz pudesse vir a óbito. O crime aconteceu por volta de duas e meia, Márcio. Após aí terem matado o seu Luiz, eles acabaram jogando o corpo no rio, que foi encontrado por populares aqui só na manhã deste domingo. Foi quando a polícia acabou registrando o caso e aí, Márcio, os outros três camaradas acabaram fugindo para uma comunidade aqui próximo. O seu Luiz Venance morava na comunidade Casa Branca, que fica aqui do outro lado do rio. Os familiares ficaram chocados. Agora cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros elucidar o caso. O Luiz Rodrigues que traz a história para a gente do homem que acabou morto lá na feira da Panaí por esfaqueamento. Agora, sabe o que eu quero chamar a atenção dessa história aqui rapidamente? Obrigado, Diego, que está acompanhando a gente lá do 40, ligado com a gente no Facebook. Muito obrigada a todo mundo que está ligado com a gente no Facebook. Sabe o que eu quero chamar a atenção nessa história? O cara que segura. Pior do que você brigar, porque brigar nunca é bom, mas se você briga na mão com a pessoa, está lá brigando porque se desentendeu, e você tem coragem, o outro também tem coragem, e oferece àquela pessoa todas as possibilidades, daquela pessoa se defender, é uma coisa. É aquela história, ninguém chuta cachorro morto. Quem está no chão não tem que ser chutado. No mínimo, obviamente, que ninguém tem que brigar. Mas se por acaso uma eventualidade da vida te leva para uma briga, você tem a opção, sempre tem a opção pela paz. Você está lá metida no bolo lá, se atracou na pessoa, a pessoa caiu, levanta para brigar. Agora, o pior é o outro que vem por trás, segura o cara que está na briga, tira dele completamente, tira dele completamente a possibilidade de defesa para o outro vir esfaquear. Isso é um cabra muito covarde. O cabra sem vergonha é covarde esse cara que segurou. O que matou é mais covarde ainda, mas o que segurou é pior ainda. Já falei do pessoal do Facebook, Vanessa. Já falei do Diego, já falei. Quem mais? Diz aí para mim. Simonides. Quem mais? Rodolfo, Simonides. Simonides está ligado com a gente do Japão? É o Simonides lá do Japão, o Simonides está ligado com a gente do Japão. Micaele também está ligado com a gente, também está ligada com a gente, mas aqui pelo Facebook, mas ligada com a gente aqui por Manaus. Simonides, um grande beijo, muito obrigada pela audiência aí no Japão, tá? Olha, tem notícias ainda de polícia. Três homens foram presos neste sábado, suspeitos de um arrastão nos bairros Santo Antônio e Vila da Prata, ou seja ou não, esta cidade. O carro que eles usaram para fuga, olha o que é uma mãe que fica, infelizmente, à mercê do filho. O carro que eles usaram para fuga era da mãe de um deles. É de estado de polícia que a gente vai trazer para você, acompanhe. Felipe Santiago Oliveira, de 22 anos, Charles Daniel Souza da Silva e Jonathan Figueiredo de Vasconcelos, ambos de 24 anos, foram presos pelos policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária. Eles são suspeitos de fazer arrastão em bairros da zona oeste da cidade. A polícia foi acionada. Os rapazes que estavam nesse carro vermelho vinham do bairro Vila da Prata. E nessa perseguição, eles perderam o controle e bateram bem ao lado aqui da prefeitura de Manaus. Segundo a polícia, eles não pararam o veículo quando foi pedido. Este carro pertence à mãe do Jonathan, que pegou sem que ela soubesse. Ele trabalha com o pai numa corretora. Eu não estou nem conseguindo falar porque para mim é muito difícil mesmo. É o meu único filho. Eu só tenho esse filho que eu criei com todo amor, com todo cuidado. Fiz o que eu pude, dei de melhor o que eu pude para ele. Então eu estou aqui e estou acabada porque ele não tem necessidade. Mais de 10 vítimas foram à delegacia para identificá-los. Um deles é este senhor, que estava num bar com quatro amigos e relatou que o trio parou para roubar colocando a arma na cabeça dele. Aí chegaram com pistola, fizeram arrastão e levaram a sala da gente. Com pistola na cabeça do cara, fazer o quê? Com os três rapazes foram encontrados dois simulacros de revólveres. Agora eles vão esperar a realização da audiência de custódia. Que sofrimento da mãe, né, gente? A gente viu a mãe falando ali com a Patrícia de Paula. Muito obrigada, inclusive. Eu quero agradecer a mãe que teve ainda a coragem de falar com a repórter, mesmo no momento de sofrimento. e dizer uma coisa aqui. Eu não sou mãe, eu não posso dizer como é que mãe tem que agir, né? A gente sabe por teoria. E na teoria, todo mundo tem seu conceito. Na teoria é muito fácil você dizer o que o outro tem que fazer. É muito fácil você dizer a mãe tem que agir assim, a mãe tem que agir assado, a mãe tem que fazer desse jeito, a mãe tem que fazer daquele jeito do outro lá. Mas é muito fácil você dizer o que tem que fazer. O difícil é ser a pessoa que está lá na luta. Mas infelizmente, eu conheço algumas mães que não conseguem, não é porque sejam mães muito superprotetoras, elas simplesmente não conseguem sair de um círculo vicioso que o filho cria. Ela não é superprotetora, ela é uma mãe que está à mercê daquele amor. E o amor escraviza. É um amor doente, é um amor doentio. Infelizmente, o amor, ele leva as mulheres, as mães, vou falar especificamente sobre as mães, a cometer ações que elas não cometeriam em outros momentos. Por exemplo, dar dinheiro o tempo todo para o filho, o filho fica lá se lamentando. E olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, já vi casos de jovens que foram presos e ficaram todo mansinho com membros da família. Ah, minha irmãzinha, me tira daqui, mãezinha me tira daqui, mãezinha não sei o quê. Depois que sai, vira um bicho de novo. Só que o amor de mãe é um amor condicionado aqui. O amor de mãe é um amor condicionado aqui. Diz aí para mim. Hã? Diz aí, Chicão. O amor de mãe é condicionado aqui. Hã nada. Não existe condições no amor de mãe. A mãe não coloca condição no amor. A mãe só ama e acabou. Não exige nada do filho. E aí chora, se acaba, se desespera, porque o filho, que infelizmente aquela velha história, eu vou dizer aqui, sem filhos, sem filhos, como é que é o ditado, gente? Uma mãe dá para sem filhos, sem filhos não dá para uma mãe. Mais ou menos isso, acho que é isso. Uma mãe dá para sem filhos, consegue dar conta de sem filhos, ama sem filhos. Sem filhos não dá conta de uma mãe, porque é isso que a gente está vendo. Como é que pega o carro da mãe que deve ter comprado o carro na maior dificuldade, na maior loucura para poder pagar o carro, pega o carro, acaba o carro e ainda vai preso. O que é o Minuto Oferta agora, Vanessa? 11h19min, quem traz a dica agora na tela do nosso programa da Comunidade, é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Oi, Márcia, muito bom dia, muito bom dia, você telespectador do programa da Comunidade. Olha, mandar um grande abraço para o nosso amigo, né? Nosso parceiro também da nossa TV em tempo, Juliano Couto, que é aniversário dele. Segundo informações de Tiago, ele está completando 52 anos. Isso mesmo, Juliano Couto, um grande abraço para você, felicidades, e olha, Juliano, quero bolo, viu? Esconde esse bolo, não. Agora é o seguinte, vamos falar de oferta novidade, promoções, começando muito bem a semana, eu estou aqui no Castelinho Material de construção na Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. Atenção, muita atenção, porque começou o feirão da construção. Isso mesmo, preço inacreditável, quase preço de custo. Por exemplo, nós temos aqui as churrasqueiras, né? Porque esse feriado prolongado pede, né? Você quer comprar a sua churrasqueira, a Bafo, a Polo, preço imbatível. Isso mesmo que você ouviu. Tem essa pequena aqui, olha aí os tamanhos, olha os tamanhos aí, preço imbatível, você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. E também telha Brasilite, olha a promoção da telha. Essa telha aqui custa R$ 12,99 a unidade no dinheiro, viu gente? Esses preços são no dinheiro. Super promoção, R$ 12,99 a unidade. Tem argamassa aqui na super oferta e promoção para você comprar e economizar. Olha só, argamassa, aqui ó, João de Barro, R$ 5,99 o pacote, esse de 15 quilos. E você encontra aqui também essa aqui de R$ 13,99 argamassa para você aproveitar e economizar. E tem muito mais aqui ó, tem esse aqui de 15 quilos também de R$ 19,99. Agora o bacana disso é o atendimento. E olha todo mundo comprando, aproveitando, está entupido a loja, todo mundo aproveitando o feirão da construção, o maior e melhor. E olha, tem os melhores preços, olha só o povo comprando, é, olha aí o povo comprando, aproveitando, melhor preço em cimento, areia, tijolo, seixo, madeiras, olha, para você aproveitar e economizar. Agora é o seguinte, gente, você quer ganhar R$ 100, preste atenção, R$ 100 em vale-compras, aqui do Castelinho Materiais de Construção, envia agora sua mensagem de texto ou um WhatsApp para o número que eu vou dar para você, que está na tela, você pode mandar uma mensagem agora para o 9 3 9 9 16 67. R$ 100 em vale-compras, aqui da loja, manda agora sua mensagem de texto e o seu WhatsApp, que daqui a pouquinho eu volto, Márcia, para falar o resultado desta promoção. Olha o pessoal participando aí, vai mandando, hoje é feriadão, segunda-feira de carnaval, vai mandando e participando, daqui a pouco eu volto, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, daqui a pouco ele volta com mais uma dica. Gente, vamos continuar aqui e trazer aqui esses cuidados que todos nós precisamos ter, principalmente com esse período de folga, período de férias, para que a gente não acabe perdendo a vida. Estou falando sério, é como eu brinquei aqui na sexta-feira no Seis Horas Notícias, existe vida depois do carnaval, mas não para todo mundo, porque quem exagerar, infelizmente, acaba perdendo a vida mesmo. Olha só essa história que eu vou trazer para você. Um homem morreu afogado depois de pular de um flutuante na zona leste de Manaus. Como é que foi essa história? Luiz Rodrigues é que conta. É isso mesmo, o caso aconteceu neste último sábado por volta das nove e dez da noite, quando a polícia foi acionada. Alisson da Silva Oliveira, de 24 anos de idade, estava com amigos no flutuante do Sassá, no quilômetro 12 do ramal do Brasileirinho. Eles estavam ali ingerindo bebidas alcoólicas quando Alisson se jogou do flutuante e rapidamente foi ali recuperado pelos amigos. Mas na segunda vez, ele se jogou de novo e acabou não voltando à superfície. A sua mãe recebeu a notícia que ele estava morto quando estava chegando do trabalho, quando avistou uma multidão de gente em frente à sua casa. Ela acabou recebendo a notícia. A polícia informa ainda que foi acionada por volta das nove e dez da noite e chegou ao local, mas teve que esperar a presença dos bombeiros que resgataram o corpo de Alisson por volta de uma da madrugada. O corpo foi levado até a 30ª SICOM e trazido posteriormente aqui ao IML. Agora, fica aí a tristeza da família, porque o segundo tio dele, que preferiu não se identificar, Alisson não saía de casa quando a mãe estava trabalhando, somente após ela chegar na residência. Mas dessa vez, ele foi convidado por amigos que acabaram insistindo. Infelizmente, veio a óbito. 11 horas e 24 minutos, os amigos, sempre são os amigos. infelizmente, agora a mãe está chorando. É óbvio que a gente não vai aqui dizer que, ah, porque eu não posso sair com os amigos, pode, mas saber que condições são essas. Ninguém sabe se de repente ele tinha bebido, não sei, se teve uma cãibra, né? Infelizmente, uma notícia péssima para essa mãe que vai agora chorar a vida inteira, a vida inteira por esse rapaz, a vida inteira. Todos os amigos vão ter dias lá da vida que não vão lembrar dele. Os amigos que levaram ele para esse flutuante vão ficar um bom tempo triste, mas daqui a pouco vão seguir com as vidas e não vão lembrar dele. Agora a mãe vai lembrar dele todos os dias. Todos os dias vai lembrar desse rapaz, a mãe. 11 horas e 25 minutos. A polícia militar resgatou no fim de semana quatro crianças abandonadas pela mãe, porque nem toda mãe é mãe. Infelizmente. Como é isso? É como diz meu pai. Meu pai disse que tem mulher que nasceu para parir e tem mulher que nasceu para ser mãe. E essa aqui é uma parideira, não é uma mãe. Ela abandonou os filhos no porão de uma casa no bairro de Petrópolis. É o segundo caso do tipo que a gente registra e traz para você que tem do outro lado aqui no nosso programa da comunidade. O último caso aconteceu na quinta, foi divulgado na sexta-feira. Vamos ver. Quando a polícia chegou encontrou os irmãos nesse porão onde eu estou. Aqui embaixo a visão é assustadora. Muito lixo, água pingando o tempo todo, o fedor de urina e fezes. Uma situação deplorável. E foi daqui que elas foram resgatadas pela polícia militar. Infelizmente, nem todo mundo tem um comprometimento de ser mãe, de ser pai. Porque olha o estado físico e psicológico que essas crianças se encontram aqui, como vocês podem ver. Nós viemos aqui, fomos surpreendidos com essas crianças nessas condições. Infelizmente, a mãe, ninguém se sabe para onde está. Até o presente momento, segundo informações de populares aqui, ela deixa as crianças na quinta e só retorna na terça-feira. Esse era o ambiente que as crianças ficavam com a mãe. Segundo a pessoa que denunciou que já foi cunhado dela, toda quinta-feira, ela deixa os quatro filhos e desaparece, só retornando na terça-feira. Dessa vez, ele não suportou e denunciou. Toda semana, ela sai quinta e volta na terça. As crianças ficam abandonadas aqui, às vezes, sem ninguém. Ou seja, acabaram de ver aqui, uma ajudando a outra, pequenas mesmo, quatro, uma ajudando, uma de dois, dando banho. Então, as crianças ficam aqui abandonadas, não tinham o que comer hoje, aí aquilo já, para mim, não deu mais. Olha a criança que está abandonada aqui. E aqui dentro, eu vou te mostrar agora com exclusividade o estado que essas crianças ficavam. Peço até desculpa porque eu sou pai, mas olha o que tinha na geladeira dessas crianças. Quer dizer, não tinha nada. Tudo vazio, apenas água. os mais velhos, cuidando dos mais novos. Crianças de quatro, três, talvez no máximo cinco anos. Aqui, fogão. E elas mesmas acendiam para fazer a comida, podendo tocar fogo. A casa aqui é de madeira, na verdade, um quarto é de madeira. As panelas, tudo velho, tudo vazia. Todas vazias. E na hora de dormir, apenas esse pequeno colchão para as quatro crianças e o ventilador velho. Era nesse local que essas crianças ficavam sozinhas. E graças ao ex-cunhado, esse pesadelo, pelo menos, parece ter acabado agora. Na hora que os policiais se preparavam para deixar o local, a mãe apareceu. Ela foi presa. Eu estava na casa da Valdeira e os dois, os gêmeos, chegaram, antes de levar o caso para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a PM levou os irmãos para o hospital. Um deles reclamou de feridas pelo corpo. Olha, 11 horas e 28 minutos, desde a hora que eu peguei essa primeira notícia no 6 Horas Notícias de hoje, que ela diz, eu estava na casa de alguém, eu não entendo muito bem onde era que ela estava, ela não diz, acho que eu estava na casa de um amigo, estava na casa da avó deles, alguma coisa assim. Você sabe o que ele diz? Ela diz que ela estava na casa de alguém. E aí, tu sai, tu vai para a casa de alguém e deixa os teus quatro filhos em casa sozinhos, filhos de cinco anos, de quatro anos, de dois anos, de um ano de idade? Não, primeiro que não interessa onde ela estava, o que interessa é que os filhos não estavam com ela antes de qualquer coisa. E outro, as condições da casa, a gente vê que não tem nada dentro da casa, as crianças estavam num porão imundo, sujo, com um monte de sujeira, com um monte de carrafa pet, em meio a fezes e a urina. Gente, eu fico aqui pensando como é que pode uma mulher que tinha todas as informações do mundo, que hoje nenhuma mulher pode dizer que não sabe como ter filho. A mulher sabe como é que se tem um filho e sabe como prevenir, quais são os métodos contraceptivos. Como é que faz isso? Entrega o filho ao Léo, deixa o filho largado dentro de casa. Crianças pequenas, gente, bebês praticamente, quase bebês, porque são crianças de um ano, dois anos, de cinco anos. Como é que uma criança de cinco cuida de um, de um, de três, de dois, de um? Um ventilador ligado o tempo todo sem a capa da frente, podendo mutilar uma das crianças? Que cabeça doente dessa mulher. Por que ela não entregou os filhos, não deu os filhos para casais que exercem criança? E tanta gente que está querendo filho e não consegue ter. Segundo informações da justiça, as crianças foram encaminhadas para um abrigo até que a decisão seja executada, ou seja, de perda, de perdimento do poder familiar. Ela vai perder, ela deve perder o poder familiar e deve tentar achar familiares que possam guardar as crianças, cuidar das crianças. Porque a primeira alternativa da justiça é entregar os filhos para as crianças que foram maltratadas para parentes. Por que? Para a criança não perder o vínculo com a família, né? Só que infelizmente se não tiver nenhum parente para cuidar vai ter que entregar no abrigo realmente. 11 horas e 30 minutos é uma tristeza isso, né? É cada notícia que a gente tem que dar aqui no nosso programa da comunidade inacreditável. Cada notícia inacreditável e vai ter uma outra que a gente vai trazer ainda aqui no nosso programa do estupro da adolescente. Não é isso? A gente não vai trazer o estupro ainda da adolescente? Vamos trazer o estupro de uma adolescente. Quatro mulheres, quatro homens foram estuprar essa menina. Foram quatro homens, não foi isso? Dois foram presos, os dois ainda estão foragidos. Ela teve o útero dilacerado. A destaque a gente vai trazer daqui a pouquinho. E vamos trazer agora o que supostamente acontece com quem comete estupro. Num primeiro momento é isso que a polícia está levantando aqui porque na manhã de hoje o corpo foi encontrado esquartejado, enrolado em um lençol. Foi no Tancredo Neves. A vítima era do sexo masculino e sem identificação. A Meisha Piam esteve lá, vai trazer os detalhes para a gente e a gente conversa já já. Meisha Piam. Era por volta de cinco e meia da manhã quando um morador não identificado passava aqui na rua Fera das Águas no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Quando chegou exatamente aqui nesse ponto ele percebeu algo estranho. Era um saco de grande volume que estava enrolado em um lençol. Ele desconfiou, deu uma olhada quando ele percebeu que poderia ser um corpo de uma pessoa. Ele imediatamente ligou para o 190 informando tudo que estava acontecendo que esse saco aqui bem no meio da rua poderia ser um corpo esquartejado. Os policiais da 14ª CICOM imediatamente vieram até aqui o local para realmente identificar se essa denúncia era verdadeira. Quando chegou aqui eles perceberam que realmente se tratava de um corpo esquartejado. Foi quando eles ligaram para todos os departamentos como periciatra técnica e instituto médico legal. Chegando aqui a perícia técnica identificou que se tratava de um homem aparentando ter entre 20 a 25 anos de cor morena que estava totalmente esquartejado. Aqui no local ainda há marcas de sangue de tamanha violência. Eu vou pedir para o Rui identificar aqui segundo informações do delegado esse corpo teria sido esquartejado logo na manhã de hoje e jogado aqui na Rua Fera das Águas. Para a polícia o crime pode ter sido uma briga entre facções criminosas que atuam aqui na capital amazonense. Nós conversamos com o cabo Coutinho da 14ª Cicô que foi a primeira equipe a chegar aqui no local. E por volta das 5h30 e ao chegar no local a gente constatou realmente o saco e percebemos que tratava-se de uma pessoa um ser humano que estaria esquartejado pelo que deu para perceber. Percebemos também que por um buraco no saco que havia um papel que possivelmente seria um bilhete talvez um recado de quem cometeu o crime que trata-se de um crime bárbaro com bastante crueldade. O corpo até agora segue sem identificação e foi removido para o Instituto Médico Legal. O delegado da especializada Dr. Guilherme Antoniazzi disse que as investigações vão iniciar agora e que pode sim ser uma briga entre facções e que agora eles vão trabalhar fazer um levantamento aqui da rua para tentar identificar se aqui no local possui algum tipo de câmera de segurança. A gente vai fazer o levantamento agora para tentar ver se consegue identificar algum veículo que ele trouxe para cá porque não foi aqui que ele foi esquartejado. Provavelmente deve ter sido algum acerto de contas de facções e a gente está começando as investigações sobre o caso. O caso segue investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Obrigada, Meia Chapiama. A polícia, é claro, está investigando o crime. Não abre todas as informações, mas segundo alguns repórteres que estavam no local, inclusive Meia Chapiama, estava escrito no bilhete abre aspas morri porque sou Jack. Fecha aspas. Jack é um termo utilizado dentro da cadeia pública das unidades prisionais em que os presos chamam o homem que estupra. você se lembra daquela famosa história do Jack, o estuprador? Era uma história de um homem que em Londres, lá, não me lembro exatamente qual foi o ano ou qual foi o século, mas ele estuprava as vítimas e esquartejava as vítimas. E por causa disso, os estupradores acabam recebendo esse apelido de Jack e acabam, quando tem algum tipo de cobrança dentro das facções criminosas, acabam sendo cobrados dessa forma, estripados, eles ficam estripados, eles são esquartejados, são abertos e tal, essa história toda que você está vendo aí, infelizmente, com esse corpo. É como o preso se vinga de criminosos de estupro, porque todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que dentro da cadeia, dentro da cadeia, quem estupra paga um preço caro, quem é acusado de molestar mulheres paga um preço muito caro dentro da cadeia, nenhum preso aceita o crime de estupro, pode até aceitar um homicida, mas o crime de estupro, nenhum preso aceita e na primeira briga que tem, o homem já é estuprado também, é empalado, é tudo aquilo que acontece que nós já trouxemos várias vezes, infelizmente, aqui nos nossos noticiários. Então, esse foi um caso que a polícia vai investigar para confirmar direitinho, identificar quem foi o homem e quem foi vítima ou não desse homem, mas no primeiro momento essa é a informação que se tem. Vamos lá, vem cá comigo, são 11 horas e 36 minutos, alô você do Mauazinho ligado com a gente pelo Facebook, que hoje vai ter carnaval de rua, daqui a pouco eu vou conversar com o vice-secretário do Manaus Couto que já está aqui trazendo para a gente as informações da Secretaria Municipal de Cultura para poder trazer aí a programação do município, tá? O Emerson Santos vem trazendo mais uma dica para a gente no Minuto Oferta. Prepare o seu coração, senhoras e senhores, eu continuo aqui no Castelinho Material de Construção, Feirão, 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 com preço até quase de custo, telespectador, por favor, né? Vamos comprar, né? Vamos aproveitar do básico ao seu acabamento, você que está construindo, você que está reformando, você precisa economizar, está começando o ano, você está construindo, você sabe aqui o teu menor preço, pensando nisso, o Feirão da Construção aqui do Castelinho, materiais de construção. olha essa super promoção para você aproveitar, cozinha completa em madeira, viu, gente? Madeira, tá? 499,99. Olha só, tem um balcão aqui, tem aqui, muito bacana para você comprar, viu? Também nós temos aqui o fogão quatro bocas, 499,99. Olha só que bacana, está precisando, vamos trocar, né? Está velhinho o teu, né? Então dá uma passadinha aqui, a vista 499,99. Tem aqui o gabinete também de banheiro, de 99,99. Essas promoções são preço à vista, viu? No dinheiro, 99,99. Aí, ó, completinho para você comprar no seu banheiro. Agora dá uma olhadinha aí, ó, olha a loja, muito material para você aproveitar e comprar e economizar. Forro PVC, 8mm, 9,59. Pisos aí, variados, de 13,89. Porcelanato, de 37,99. Olha, tem janelas, tem vidro basculhante de 29,99. Bacia com caixa acoplada branca, de 159,99. Temos aí, um kit cozinha de 89,99. Agora o bacana aqui do carcelinho material de construção, que fora essas promoções que eu estou te falando que é a vista, você também pode parcelar nos seus cartões em até 12 vezes. E cobrimos a oferta da concorrência, viu? São três endereços, dois aqui na Grande Circular e também uma lá no Santa Etelvina. Bacana! E tem nossas redes sociais também, Facebook e Instagram para você, é claro, seguir. Agora o ganhador dos 100 reais em Vale Compras, final do telefone, 8618. Parabéns! O pessoal aqui do carcelinho material de construção vai entrar em contato com você. Volto contigo nos estúdios, Márcia, que daqui a pouquinho tem muito mais. Muito obrigada, Emerson Santos. Eita, que esse povo sabe trabalhar direitinho, né? Quem quer bolo aí nessa segunda-feira gorda de carnaval, é só segunda-feira, ninguém vai ficar gordo não, hein? Toda vez, eu que disse isso, Vanessa, você não descobriu a polva, aí Vanessa vira pra mim no meu ponto e diz assim, tá tipo o encontro das águas, toda vez que o bolo da vovó Tereza manda um bolo assim, metade leitinho e metade chocolate, eu sempre digo que é encontro das águas, Rio Negro, Solimões, tá bom, não vem com essa história do meu lado não. E esse bolo pode ser seu. Ainda tem aqui os peixinhos, olha, eu vou dizer que isso aqui são os peixinhos aqui, enfeitando aqui o bolo. Você que tá do outro lado, liga 3307-3950, não diga a lógica, bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus pra você levar esse bolo nessa segunda-feira gorda de carnaval, ninguém tá gordo em casa, é importante que se diga, vão comer bolo com café com leite no fim do dia, vem buscar até 5 horas, chega um pouquinho antes, você tá de folga, que eu tô sabendo, tá de folga, aí tu chega um pouquinho antes e vem buscar o bolo aqui, tá bom? Tudo bem aí, Tony? Tony fica apavorado, gente. Vamos lá falar de Cultura, tudo bom, José Cardoso? Ele tá vindo hoje aqui pra conversar conosco sobre os eventos da prefeitura, chega um pouquinho mais pra perto de mim, tá ótimo, isso, tá bonito, pronto. Bernardo, tá viajando, tá respondendo pela Manaus Cult. Como é que tá a programação aí dos desfiles, dos bloquinhos, das bandas de carnaval nessa segunda terça? Vendo em Manaus, já desde as duas semanas, que tá acontecendo todo final de semana, são 110 bandas que foram contempladas pela Manaus Cult, através do esforço do nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, que tem esse cuidado, né, de resgatar, né, a tradição do carnaval de rua, das bandas, e também, o apoio às escolas de samba, né, a gente apoiou em 1 milhão e 200 as escolas de samba, né, que se apresentaram agora lindamente lá no Sambódromo. E as bandas, né, a gente resolveu pontuar uma coisa que... Teve um edital, não foi? Exatamente, é o que eu quero falar. Foram 110 bandas, né, contempladas através de um edital. O edital é feito como através da documentação e da comprovação de ser uma banda que, uma banda, se for banda de bairro, que realmente envolve a comunidade e que tem a tradição de no mínimo 3 anos. Fecha lá, a rua, né, organiza direito, tem uma tradição, todo mundo se envolve, todo mundo se movimenta, porque a intenção do Moral Escute, não sei se é isso, mas vou arriscar aqui dizer, é integrar toda a comunidade e manter aquela tradição de marchinhas de carnaval, aquela brincadeira. É importante que, por exemplo, geralmente as pessoas se confraternizam na dor, né, porque também na alegria, não, né? é. Então, você brincar com o seu vizinho, brincar com as pessoas da sua comunidade, né, com as pessoas que você desde pequeno cresceram juntas, isso fortalece a comunidade, fortalece o bairro e faz Manaus uma cidade mais humana. A gente está vendo algumas imagens das escolas que desfilaram aí no fim de semana, né? Você está acompanhando aí nesse momento algumas fotos desse momento de carnaval que reúne tanta gente, todo mundo se emociona, é impressionante como o carnaval comove, une realmente, faz com que todas as pessoas se mobilizem para poder fazer a escola acontecer, fazer o desfile acontecer e todo mundo está lá, às vezes se machuca, mas consegue segurar a onda e ficar até o final no desfile e a gente está acompanhando nesse momento os principais momentos desses desfiles, tanto do grupo de acesso quanto do grupo principal, né? A gente está vendo aí uma demonstração de arte, cultura e que a prefeitura tem um grande prazer de colaborar, não é isso? Olha, a gente tem uma enorme alegria de fazer parte dessa história, né? E com detalhe, nas bandas, principalmente, quase não tem ocorrência nenhuma porque as bandas que são contempladas são as bandas que realmente merecem ser contempladas, né? A questão da meritocracia, né? E são as pessoas que realmente têm esse envolvimento com a comunidade, têm uma tradição e o que a gente vê lá, né? São as famílias brincando. Exato. E a gente chegou... Muito interessante isso. É, e nós chegamos hoje aqui e nós trouxemos essa boa notícia de que não teve muitas ocorrências policiais no Carnaval, as ocorrências que tiveram foram fora do Carnaval, não teve nenhuma ocorrência policial grave dentro dos desfiles das escolas, nem das bandas, nem nada disso. Como é que vai ser o processo agora depois das bandinhas e tudo? O que a Prefeitura vai envolver a comunidade e a sociedade? Ainda vai ter até dia 25 de março, né? Banda acontecendo. Hoje tem a banda do Caldeira, amanhã tem a banda do Galo, são duas bandas grandes. As outras já, já, já aconteceram. Depois do Carnaval a gente começa já a trabalhar o festival folclórico, né? Também é uma coisa que a gente levou agora pra Ponta Negra, a gente saiu de um público pequeno praticamente quadriplicou o público do folclore, que é uma coisa que também tem uma tradição em Manaus. Sim, claro. E que a gente está conseguindo fortalecer cada vez mais. E tem o apoio, né, a Capuchoso e Garantido, aos bois de Manaus, que são maravilhosos, né, os três bois do grupo especial daqui de Manaus e do grupo de acesso também. A gente tem esse apoio, a gente tem esse cuidado de zelar por uma coisa que é nossa e que se a gente não tiver esse cuidado, né, a gente pode se perder com o tempo. Não, tem que ter o fortalecimento da cultura com toda certeza. É a cultura que marca o povo, é a cultura que deixa aquela característica, é a cultura que faz com que as pessoas sejam lembradas, a comunidade, o povo seja lembrado. E com detalhe, né, nessa questão da meritocracia, vou dar um exemplo das Banas, né, a Prefeitura apoia com palco, luz e som e banheiro químico e alguma outra coisa. Mas as pessoas se mobilizam pra levar o cachê, pra levar os artistas, quer dizer, tem um envolvimento com toda a sociedade. Então, por exemplo, aquele bairro onde aquele artista tem uma identificação, ele tá lá cantando, tá entendendo? Isso fortalece, inclusive, o trabalho do próprio artista. Tem que chamar o fulano, que o fulano tá aqui com a gente todo ano, ele é daqui da terra, é mais ou menos assim que circula a conversa, né, Porque fica tudo muito em família, entendeu? E aí, quando você vai numa banda, você se sente convidado como se estivesse entrando na casa deles. É muito bonito. Eu não posso receber ninguém do Manaus Cult sem perguntar sobre o Paço. Vai ter algum evento lá no Paço? Como é que tá a programação pro Paço? Ontem eu estive no Paço, né, assim, é uma, eu diria que é a, é a cereja do bolo, né, o Paço da Liberdade, hoje o nosso museu. Domingo de Carnaval eu tava lá ontem e a gente teve 500 pessoas visitando. Nossa, que movimentação. o Paço vai estar fechado hoje e amanhã e já volta a funcionar quarta-feira a partir de meio-dia. É o horário que todo mundo volta a si. E é uma coisa assim, já que você falou do Paço, é emocionante que aquelas pessoas idosas levando seus netinhos pra mostrar o Paço, pra contar essas histórias e aí é um ambiente super gostoso, tá vendo novidades aí também, né, na revitalização do centro histórico, da ressignificação, que eu não gosto de usar a palavra revitalização, porque dá a ideia de que tá morto e não tá. Ele tem que ser ressignificado, né, ele tem que ter, tem que se dar o valor que realmente ele tem. Nosso centro histórico é muito bonito. Com cuidado, com reparo, né. E o prefeito realmente, inclusive já falou várias vezes, que ele vai investir nos equipamentos culturais, né, no centro da cidade pra fazer aquele lugar, o lugar mais aprazível do que ele já é. E o Paço é, por isso o nome Passo a Passo, do nosso projeto Passo a Passo, que a partir do Passo da Liberdade, aos poucos você vai ressignificando. Pra você ressignificar um centro histórico complicado como o nosso, que foi abandonado durante três décadas, quatro décadas, você tem que trazer a comunidade, você tem que trazer a população pro seu lado. E o Passo a Passo, que nessa última edição reuniu quase 200 mil pessoas, o que estava acontecendo com a Priscila? A coisa mais interessante é que 80% das pessoas até 30 anos nunca tinham pisado lá. Nem sabia que existia aquele lugar. Não, nós, eu já fui ao Teatro Amazonas, porque já fiz algumas reportagens lá, já fui algumas vezes ao Teatro Amazonas, mas os próprios amazonenses não visitam o Teatro Amazonas com o guia, que é um diferencial, ele contar de onde veio cada escama, das luminárias, da viagem longa que era feita desde lá da França para poder chegar aqui as importações, os materiais que foram importados para poder construir o Teatro Amazonas. E o guia contando essa história faz com que você imagine o teatro naquela época. Então é extremamente importante, só que isso é um problema que é do brasileiro, não é só do amazonense, porque quando a gente viaja por aí a gente pergunta nas outras pessoas, ah, você já visitou o museu? Não, nunca fui lá, nunca visitei. Parece que quando a gente está na casa, a gente diz, ah, onde eu vou? e acaba enrolando, enrolando e acaba não indo. Só para ter uma ideia disso que você está falando, Márcio, esse cuidado que a gente tem com o passo e que as pessoas que vão lá ser atendidas da melhor maneira possível, nós contamos hoje com 60 estagiários, cada sala tem dois monitores para explicar para as pessoas passo a passo a exposição. E é interessante que as pessoas que estão indo lá estão voltando já trazendo mãe, pai, tio, tia, e aí é um processo geométrico, uma progressão geométrica. Então, realmente, o passo da liberdade hoje é uma realidade e aqui fica o convite para aproveitar porque eu acho o seguinte, você só pode gostar realmente da sua cidade se você conhecer ela realmente. Então, ali está a nossa história, a primeira sala, por exemplo, do passo, a história de Manaus é contada no espelho da água, tem um rio dentro da sala. Então, você vai andando e olhando pelo espelho das águas, a história, a nossa história, que é uma grande metáfora, né? Sim. Manaus é Manaus aqui por causa do rio. Nós somos o que somos por causa do rio. Então, nada melhor do que o rio contar a nossa história. Exato, ele é que acaba contando. Obrigada, presidente, exercício, Zé Carlos. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui falar com a gente sobre essa movimentação, como é que a Manaus Cursos está trabalhando com essa movimentação na cidade. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Olha, você que está indo todo lado acompanhando, são 11 horas e 49 minutos. A gente vai trazer para você uma denúncia de comunidade. Fica ligado, os moradores do mutirão do distrito do Cacau-Pireira estão protestando contra a falta de infraestrutura. Lá tem ruas que viraram piscina de lama e os moradores plantaram até bananeiras no meio da rua para poder chamar a atenção das autoridades. Vanderlei Modesto conta a história para a gente. Depois de andar três quilômetros pela estrada de chão no ramal de difícil acesso nós chegamos até a casa da denunciante que já tinha vindo na frente com o vizinho. E o mais triste que eu fiquei sabendo aqui é que essas crianças têm que andarem a pé. Essas crianças têm que andar a pé daqui até lá no Progresso até na frente do ramal. São aproximadamente três quilômetros. Não tem iluminação pública de noite é um breu. E o perigo de cobra e de animais silvestres é muito grande. Como é o seu nome? Meu nome é Deise. De que? Deise Silva dos Santos. Deise, quando você vai levar as crianças para o hospital como é que você faz? É difícil de nós levar porque quando a criança passa mal aqui a gente depende do carro dos outros, né? Aí às vezes as pessoas não querem levar por causa dos buracos e por causa da escuridão que está de noite também para a gente sair. E muitas das vezes eles estão com falta de aula aqui, ó. O ônibus não entra mais para pegar eles. Não entra também onde puderam, né? Não tem como vir. Aí eles faltam mais aula do que vão para a aula, entendeu? Aí sempre nós estamos com esse problema e acho que já está com mais de seis meses já nós estamos pedindo ajuda. O prefeito Chico Doido veio aqui dois dias antes da eleição falou para nós que era... Não meteu, mas não cumpriu. Não meteu que era o primeiro ramal que você ia desfaltar era esse daqui. É ramal Bom Jesus. Gente, essas crianças aqui... Tem mais crianças. Elas passam por essa dificuldade. E a gente pode observar aqui, ó. Que a comunidade aqui está precisando de apoio. Ramal Bom Jesus aqui no quilômetro 7. Gente, aqui está a comunidade do Ramal Bom Jesus. Como é seu nome, senhora? Luísa. Quantos anos, não, Luísa? 65. 65, passando essa necessidade aqui. Veio ter um terreninho aqui para ver se repousa e arrumou foi um problema. Problema de saúde. Ontem eu fui para o pronto-socorro uma hora da manhã com essa tormenta aí. No escuro? No escuro. E agora os buracos, né? A dificuldade daqui para lá para a gente poder chegar 30, 40 minutos para chegar lá na pista no asfalto. Para chegar no progresso. No asfalto, é. Quanto tempo você enfrenta essa dificuldade aqui, amigo? Papai, eu estou com 6 anos aqui. 6 anos nessa luta? Nessa luta. Nesse lenga-lenga. Eu já quebrei um carro aí nessa lenga-lenga aí. Quase que eu quebro o nosso aí. E essa situação aí. Complicado, né? Complicado. Meu amigo também já teve problema também. Estamos nesse problema. Ele já quebrou, já é campeão em quebrar, né? O meu já quebrou, pode ver já. Como é que é teu nome? É o Jean. O que é? É o Jean do Adacilva. E o seu nome, como é? Não é esse. A gente não só tem problema do ramal, como a gente tem problema da luz também. Aqui, olha aqui o documento. Iluminação pública. Não existe. Aqui. Sinado, perveria do PP. PP assinou, foi? Foi. Para pedir. Para pedir, não pediu? Não, sumiu. Vamos atrás do PP? Está aqui, PP. Mostra aí. Isso aqui é da luz. Está aqui. A luz. Olha aqui, abaixo de nada. O primeiro tem que botar o ramal. Sinatura do... É para tu estar aqui, faz tu escondador. Eu tenho que gravar, hein? Eles estão todos documentados. Está aqui o documento. Agora é o seguinte. Falta vergonha na cara do prefeito Chucudo. Olha que de doido ele não tem nada. Comprou um avião recentemente, eu estou sabendo. E outra coisa. O prefeito tem que voltar aqui, porque ele veio aqui, prometeu e não fez nada. Eu vou terminar essa reportagem aqui dentro da casa, que o pessoal aqui assiste o agora. Vamos lá. Olha aí, rapaz. Peguei no flagrante. Aqui, eles assistem o programa agora. Vamos encerrar diferente aqui. Com imagens de Caio Blair, reportagem de Vanderlei, modesto, homem do sapato azul para o programa agora. A gente vai estar rindo por causa da brincadeirinha do Vanderlei, mas não tem graça nenhuma na situação dos moradores ali do distrito de Cacau-Pireira. Não tem graça. Agora, se realmente existe essa informação de que o prefeito comprou um avião, um jatinho, ou o que quer que seja, eu pergunto, vai sustentar como isso? Para que ele comprou? Para o município? Eu não sei não, viu? Isso é loucura mesmo. Ele vai fazer juiz ao nome, realmente, se isso acontecer, vai fazer juiz ao nome. E cadê a população? Cadê a comunidade? Cadê o atendimento? É doido, se realmente isso acontecer, ele vai fazer juiz ao nome. Chico doido vai fazer juiz ao nome, porque não existe isso. Tenho a impressão que não existe. O Vanderlei, o Vanderlei vai ter que me mostrar depois essa história de direito para saber se isso é verdade. Porque não tem nada a ver a pessoa pegar uma comunidade com dinheiro que já é escasso, precisando de um monte de coisa e comprar avião. Para quê? Para dizer que depois é do... Para dizer que depois é do município? Fora o ex-prefeito que foi preso, né? Olha, a gente está esperando aqui a nota do município, lá do distrito, para poder responder para a gente os nossos questionamentos, tá bom? Vamos ver se alguém aparece para dizer alguma coisa. 11 horas e 55 minutos. Vamos falar do H1N1, gente? Minha gente, o vírus H1N1 está circulando no Amazonas e é muito importante que todos se previnam. pais, filhos, jovens, idosos, gestantes, todo mundo que tem aí qualquer tipo de grupo de risco para poder contrair o H1N1 e tem que se prevenir. Lave com frequência as mãos ou use álcool em gel. Atenção mães com crianças pequenas, evite levar seus filhos a locais com muitas pessoas e onde estiver, abra as janelas e deixe o ar circular. Fique atento para os sintomas. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o antebraço ou use lenço descartável. Se estiver com falta de ar e febre, acima de 38 graus, procure a unidade de saúde mais próxima. Uma campanha da Prefeitura de Manaus e do governo do Amazonas. Parceria para poder evitar o H1N1, a proliferação do H1N1. Vamos lá, você que tem do outro lado ligado com a gente. Obrigada pelo Facebook, pessoal que está conectado com a gente pelo Facebook. Muito obrigada pela audiência, tá? 11h56, mais um absurdo na saúde amazonense. Pacientes da Fundação Secom denunciaram que um médico está abandonando centenas de pessoas que esperam por quimioterapia. Na última sexta-feira, mais de 30 pacientes esperaram aproximadamente 8 horas e foram informados que o médico não ia trabalhar e essa não é a primeira vez. Quem foi lá acompanhar foi o Márcio Azevedo que inclusive foi conversar com um desses pacientes e fez a denúncia. Vamos ver. Eu estou chegando agora na casa da dona Valéria Menezes que foi quem entrou em contato com a gente denunciando toda a situação que ela passou lá na FCcom. Dona Valéria, tudo bom? Obrigado por nos receber. Vamos sentar para a gente conversar. Parece um absurdo. A senhora demorou tanto para marcar pelo SISREG, conseguiu a vaga, chegou lá no último dia 1º. O que aconteceu? Simplesmente o doutor não apareceu e nem deu uma satisfação para os pacientes que estavam esperando ele desde 6 horas da manhã pelo atendimento que era 8 da manhã e esperamos até 1 hora e ele não apareceu. Quem é o médico? Doutor Bernard Leite. E para que a senhora precisava passar por ele? Tenho que passar com ele primeiro para fazer a quimioterapia que é ele que vai liberar a guia da quimio e ele que vai dizer quantas quimioterapias eu devo fazer. Bom, a senhora já tinha concluído a parte de radioterapia precisava iniciar logo para o tratamento ser mais eficaz e agora quando é que a senhora deve ter que fazer esse exame? Agora foi remarcado para o dia 19 só sendo que o doutor Sidney Chalub falou que era para ser o procedimento junto da rádio e da quimio. O doutor Bernard disse no dia 4 de dezembro que ele não ia fazer que era para mim fazer depois que terminasse a radioterapia. Então fomos lá marcamos fomos no dia que ele marcou o dia 1º e simplesmente ele não deu uma satisfação. Qual é a sua preocupação? É que é que não consigo fazer a quimio, né? Porque é muito difícil conseguir lá a vaga tem muitas pessoas que demoram até um ano para conseguir essa quimio tem muitas pessoas que não conseguem fazer. Falando em muitas pessoas a gente vai te mostrar aí um vídeo que foi feito pela prima que fez o vídeo e você está vendo os corredores estão lotados todos esses pacientes inclusive muitos idosos estavam aguardando a chegada do doutor Bernard Slate e ele não apareceu. Muitos pacientes lá estavam aguardando para quinta-feira fazer a quimio deles e simplesmente precisa da assinatura dele e ele não compareceu. Tá aí esse é mais um caso onde nós vemos atitudes médicas exacerbadas fora do que realmente deveria ser e a gente vai se perguntar até quando esses profissionais vão ter essas atitudes deixar pacientes esperando horas nos corredores no atendimento público e simplesmente faltarem a gente pede apoio ao senhor secretário de saúde que tanto falou que ia coibir esse tipo de prática veja o que está acontecendo no SECOM o médico é o doutor Bernard Slate acho que os pacientes não estariam mentindo segundo ela são muitos que confirmam que essas constantes faltas dele e o tratamento dela vai se atrasar ou será que ela vai ter que ir para a estatística de paciente que não teve cura então a gente confia muito nesse trabalho e espera que isso seja solucionado e a gente manteve contato com a fundação SECOM e até o presente momento não houve explicações da fundação acerca da situação desses pacientes aqui 30 pacientes a assessora de imprensa da fundação SECOM informou agora para a produção aqui do programa que estão levantando as informações para saber exatamente o que foi que aconteceu sabe o que me incomoda nisso aí as pessoas são falíveis ninguém sabe exatamente porque foi que o médico não foi trabalhar apesar de ter deixado as pessoas esperando 8 horas o que me chateia é a falta do plano B de a fundação verificar que já tem uma hora que o paciente não chegou duas horas e providenciar um outro médico para atender as pessoas nós estamos falando de gente doente nós estamos falando antes de mais nada de doença antes de tudo nós estamos falando de gente doente isso por si só já deveria ser um fator de urgência para que a administração da fundação providenciasse um outro médico como se não bastasse o atraso de uma duas três quatro as pessoas ficaram oito horas esperando pelo médico oito pacientes de câncer cujo minuto é imprescindível cada minuto cada segundo é importantíssimo para a cura do câncer deles porque a gente sabe que existe câncer que dependendo há câncer que dependendo da situação e do estágio que esse câncer esteja existe uma cura pode ser curado a pessoa fica monitorada mas pode ser curado o câncer e dependendo da demora no atendimento e no tratamento esse câncer passa a ser incurável nós estamos trazendo uma paciente nós mostramos na reportagem de Márcio Azevedo uma paciente doente de câncer no reto é um câncer muito agressivo que se ela não receber o atendimento muito rápido pode inclusive ocasionar uma metástase ali no no intestino da paciente então tudo isso tem que ser avaliado tudo isso tem que ser discutido mas antes de mais nada sabe qual vai ser o dia que eu vou dar a melhor notícia da vida traz pra mim aqui sabe qual é a notícia que eu vou o dia que eu vou dar a melhor notícia da vida volta pra mim aqui Gisele por favor volta pra mim o dia que eu vou dar a melhor notícia dessa vida sabe qual é no dia em que eu disser gente a saúde está tratando todo mundo com dignidade os diretores dos hospitais estão tratando cada um dos pacientes como se fossem parentes seus acabou era só isso que eu pensava o diretor olha aquele mundo de paciente fala meu Deus eu estou vendo ali minha mãe meu irmão meu tio eu preciso tratar essas pessoas como se fossem meus parentes como se fossem pessoas da minha família pessoas que eu amo e que eu quero que tenham a mesma dignidade no dia que cada diretor de unidade tratar os pacientes estranhos a ele dessa forma a gente não vê mais esse tipo de indignidade porque deixar um paciente oito horas esperando um médico que não sabe nem quem é que ele é pra poder deixar oito horas um paciente ali esperando é porque o próprio diretor ou não sabe o que estava acontecendo dentro da própria unidade ou não sei e não sei nem quem é o diretor da Fundação Secom não sei nem quem é o diretor hoje não sei quem é o diretor da Fundação Secom mas se o diretor não está sabendo que tem paciente de câncer esperando oito horas não sei mais nem o que dizer são doze horas e três minutos vem cá comigo vem cá que tem bolo hoje vamos comer bolo né gente Leusa é o jeito né gente Leusa vamos comer bolo tem um bolo aqui o bolo encontro das águas bolo da vovó Tereza primeira casa de bolo caseiro de Manaus o que você tem que fazer é muito simples ligar 33073950 a gente vai pro rápido intervalo enquanto isso você liga alô você ligado com a gente pelo Facebook muito obrigada pela audiência a gente volta daqui a pouquinho sai daí não a gente volta morta って que você tem que fazer que você TáPR que você tem que fazer